E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug e Jerry, seu canal de dicas de cinema, sérios e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu estrago pra vocês aqui a minha crítica de Duna, novo filme aí sobre Duna, um dos maiores livros de ficção científica de todos os tempos. E vamos ver o que eu achei desse filme aqui e bora pra crítica! É hora. Então vamos continuar falando aqui de Duna, que é uma obra adaptada aí da obra de Frank Hebert, né? Que é, mano, incrível! A minha tá ali no quietinho, ali atrás, ali ó, o meu Duna. No final do vídeo eu pego aqui e coloco aqui pra vocês verem os meus livros de capa dura maravilhosos. Man, é uma obra incrível, que fala muito sobre o nosso planeta, sobre como o nosso planeta funciona, sabe? Apesar de ser uma ficção científica, tem uma crítica social bem forte contra combustíveis fósseis, contra o consumismo do planeta, a riqueza, governos egocêntricos e coisas nesse sentido, sabe? É um livro fantástico. E não é à toa que já foi adaptado, inclusive, por David Lynch, em 1984. Um filme questionável por muita gente, mas é um filme interessante, inclusive, sabe? Tem efeitos especiais super datados hoje em dia, porque o filme já tem 40 anos, né? No fim das contas. Mas é um filme que tentou adaptar aí Duna e, como muita gente falava de Senhor dos Anéis e diversas outras obras, é um livro inadaptável, porque é muito gradioso, é muita coisa acontecendo, sabe? Assim como falavam de diversas outras obras da ficção científica também, que estão ganhando cada vez mais popularidade hoje em dia. Em Duna, tanto no filme quanto no livro, a gente tem a crítica ao petróleo, basicamente, ao combustível fóssil, né? É retirado de Arrakis. E Arrakis é um planeta que lembra muito, inclusive, no mundo real, os povos ali do Afeganistão, do Emirados Árabes, que detém a maior parte do petróleo mundial. Então não é à toa que tem esse paralelo em Duna, tanto visualmente quanto esteticamente e até de maneira religiosa, sabe? E aqui, cara, a gente tem a direção de Dennis e Neneve fazendo exatamente as mesmas críticas, porque é uma adaptação maravilhosa do livro. De verdade, assim, eu que li o livro, que sou um grande fã de Duna, e tô relendo, inclusive, depois de assistir. E, caraca, que maravilhoso. Tem algumas falas que parecem que são retiradas do livro, tá ligado? Em outros momentos, há adaptação pro cinema em si, e é uma obra fantástica, cara. O Dennis e Neneve, diretor aí, pra quem não lembra, de Blade Runner 2049, diretor de A Chegada, diretor de um monte de filme de verdade. É uma biografia que vale a pena você assistir todos os filmes se você ainda não assistiu, porque ele é fantástico. É um diretor fantástico, e ele mostra isso mais uma vez aqui, porque puta que o pariu como ele sabe filmar. Junto com a direção de fotografia do Greg Fraser, cara, eles fazem aqui planos absurdo, numa atmosfera, apresentando esses planetas pra gente, de uma maneira que você fica boquiaberto o tempo inteiro, com a trilha sonora do Hans Zimmer, então você fala, nossa senhora, é um épico desde o primeiro minuto. De verdade, assim, é um filme grandioso, ele é confuso sim, porque a gente acompanha a história de Paul Atreides, né, e basicamente como se fosse pela visão dele aqui das coisas, e a história do Paul é confusa, até você entender ela como um todo, você vai tendo fragmentos ali, porque esse personagem é basicamente, cara, um dos grandes messias prometidos da galáxia, né, do universo conhecido. Então sim, pode parecer um filme confuso em alguns momentos, mas eu acho que ele deixa essa confusão no limite de ficar estranho, de não ficar aceitável, e aí você acaba entendendo as coisas, sabe, pelo ao redor, assim, pelas outras coisas que vão acontecendo, e você fala, não, beleza, eu tô conseguindo acompanhar a história, então fica nesse limite, nesse linear aí, do confuso, ao mesmo tempo do entendível, sabe? É muita informação, é um universo inteiro pra conhecer, o Delos e Neneve sabe disso, e ele apresenta aqui os personagens de uma maneira muito interessante, cara, com um elenco maravilhoso, gigantesco, assim, absolutamente fantástico, tá ligado? E aí, recriando passagens do livro, e criando momentos históricos aqui, na minha modesta opinião, do jeito que ele filma essa ação aqui. É um dos grandes filmes de ação do ano, se não for o filme de ação até então, tá ligado? Juntamente com ficção científica, é um filme gigantesco, do começo ao fim, é um filme que se propõe a isso, toda a escala aqui é muito grande, você consegue sentir o pesar da Casa Trades, e você consegue sentir a traição que está sendo envolvida ali, tanto do Império, quanto das outras grandes casas que existem no mundo de Dona. Pra mim, ele consegue equilibrar aqui os fatores de estranheza, e ao mesmo tempo de, sabe, nossa, de descobrimento dessas coisas que estão acontecendo aqui, o interesse sobre isso tudo, de uma maneira muito boa na tela. O filme é longo, mas pra mim, mano, passou rapidinho, de verdade, assim, de tão épico e de tão que ele me causou essa sensação de, beleza, eu estou envolvidaço na história, eu esqueci que eu estou vendo um monte de ator famoso dividindo uma tela de cinema. De verdade, eu entrei na história, e isso é uma das melhores experiências que pode acontecer num filme, né, você esquecer de tudo e só absorver a história. Os efeitos especiais são maravilhosos, a fotografia, como eu já disse antes, tem alguns planos aqui que são de ficar boquiabertos. Você que é fã de Dona e queria ter visto isso no filme do David Lynch, com certeza que você vai ser bem recompensado nesses momentos, sabe? A trilha sonora do Hans Zimmer é barulhenta, é estridente, ao mesmo tempo é fantástica, sabe? Você, no final da sessão, provavelmente, se sair aí, vai sair com uma dor de cabeça, assim, porque, mano, é muita informação, tanto em tela quanto de som, assim, mas é tão épico, sabe? Tão grandioso, as cenas de luta são tão... Ah, meu Deus do céu, impactantes, que você não tem como não gostar, cara, de verdade. Em algum momento ou outro, as coisas podem passar rápido demais e você acabar perdendo alguma coisa. Então é um filme que depende e demanda da sua atenção, tá? É um filme que você precisa ir e falar assim, não, beleza, eu vou me entregar pra história aqui, prestar atenção e focar, tá ligado? Porque senão você acaba perdendo alguma coisinha ou outra, né? E aí, isso pode desagradar algumas pessoas, assim como o fato do filme ser uma grande preparação. É um filme de representação total, não é à toa que é Duna parte 1, tá ligado? Você tem aqui, de veras, ali, chega no final, você fala assim, ah, não, não acaba, tá ligado? Ao mesmo tempo que você tá tão inebriado pela calação, que você fica, nossa, que coisa fantástica, tá ligado? É épico do começo ao fim, mas é um começo ao fim que para no meio. E isso, com certeza, vai chatear muita gente, porque ele para ali na metade do livro, um pouquinho a mais, sabe? Então, é complicado, sim, esse tipo de coisa, porque apresenta uma história pela metade, então o filme não se basta por ele só. Você precisa de uma parte 2, tipo, pra amanhã, se você quer ver, você vai precisar rever, provavelmente, esse filme aqui, pra quando sair a parte 2. Então, tem esse pequeno detalhe aí, que eu acho problemático quando você analisa um filme só. Você pega o filme só, você fala assim, mano, você não pode basear um filme só numa trilogia, você tem que apresentar ele, e ele tem que sustentar por si só, tá ligado? Eu não sei quantos filmes de Duna deles e Neneve quer fazer, mas ele tem que se sustentar por si só. Se ele vai se sustentar por dois filmes, legal, bacana, vamos ver então, depois que a gente vê os dois filmes. Aí a gente consegue avaliar a história de uma maneira melhor, porque parece aquela temporada que foi cortada ao meio de uma série, sabe? Dito isso, que a minha única reclamação que eu tenho a fazer do filme, o filme ainda tem um elenco, meu Deus do céu, fantasticamente, fantástico. Não tem como reclamar dessa galera aí. Você tem o Timothee Chalamet fazendo o Paul aqui, que tá incrível, tá ligado? Tem a Rebecca Ferguson lá fazendo a Jéssica, que tá maravilhosa também, o Oscar Isaac fazendo o Duque Leto, o Jason Mamoa fazendo o Duque Ardenhall, você tem o Stylen Skarsgård fazendo o Baron, que inclusive tá incrível, tá ligado? Você tem o Stefan McCann Hurtson, você tem o Josh Brolin, você tem o Javier Bardem, você tem a Sharon Duncan Brasden, você tem o Chen Chang, você tem o David Bautista, você tem a Zendaya, você tem, nossa senhora, um bilhão de pessoas nesse filme aqui, eu poderia ficar citando o elenco até amanhã, porque é um elenco gigantesco, pra dar ali o mínimo, o mínimo de proporção que o filme tem, que é um filme que é gigantesco em todas as escalas, tá ligado? E isso funciona muito bem em tela. Esse elenco inteiro é bem aproveitado, Douglas? Olha, relativamente, é muito personagem, sabe, pra você introduzir aqui, dar cabo de todos eles, eu acho que talvez um ou outro ali, é meio que só colocado na história, porque eles estão no livro, mas ele não tem certa relevância na história, tá ligado? Então, talvez tenha essa dicotomia aí, de ter tanta gente boa, mas você não conseguir ter tempo de aproveitar toda essa galera, tá ligado? Resumindo, na minha modesta opinião, Duna pode ter um único problema, que é acabar no meio da sua história, e que é tão grandioso, que alguns detalhes, e alguns personagens ali, passam despercebidos, ou tem pouca participação na história. Esses são os pormenores de Duna, mas de resto, é um filmão, deles, ele filma muito, sim, ele é um diretor, que aí ficou falando que as pessoas, não tem que assistir no celular, eu acho que as pessoas tem que assistir onde elas quiserem, mas é um filme que, pô, se você puder assistir no cinema, com certeza, a sua experiência vai ser outra, por conta do som, por conta de tão imerso, que você vai estar naquela tela gigante, no ambiente em silêncio, não mexendo no celular, cara, é um filmão. E é, por tudo isso, que a minha nota pra Duna, que parte 1, vai ficar com 4 estrelas e meia de 5, tá ligado? Não é 5, porque depende da outra parte. Então, a gente ainda precisa ver a parte 2, depois pra ver como é que vai ficar, tá ligado? Mas, cara, é isso daí, me diz aí se vocês já assistiram Duna, se vocês vão assistir, se inscreva no canal, deixa o like, eu fiquei empolgadíssimo, provavelmente, por incrível que pareça, vai ser o filme, o único filme desse ano, que eu vou assistir duas vezes no cinema, porque eu tô louco pra reassistir esse filme, de verdade, tá ligado? Se inscreva no canal, deixa o seu like, fala pra mim o que você achou da minha crítica, isso é muito importante, e vamos trocar umas ideias aqui nos comentários. Se puder, se torne um padrinho, ou um membro aqui do canal. Beijos na bunda, galera, até a próxima, compartilha, vocês são Crimes Maravilhosos, e tchau, tchau.